O país Saint-Germain, PSG, está enfrentando problemas com a possível saída gratuita do atacante que lia Mbappé no meio de 2024. O clube divulgou sua lista de relacionados para a viagem ao Japão, mas o nome de Mbappé não estava presente, indicando sua ausência nos compromissos de pré-temporada no país asiático. De acordo com o jornal francês L'Equipe, a diretoria do PSG está irritada com a situação. No mês passado, Mbappé informou ao clube que não pretende acionar a cláusula de renovação contratual por mais um ano, o que significa que seu contrato atual terá validade apenas por mais uma temporada. O L'Equipe também reporta que o PSG acredita que o atacante já tem um acordo com o Real Madrid para uma transferência no meio de 2024. Com receio de perder o jogador sem obter compensação financeira, a diretoria decidiu colocar Mbappé à venda a partir desta sexta-feira, conforme divulgado pelo jornalista Fabrizio Romano. O objetivo é buscar um negócio lucrativo ainda nesta janela de transferências. Apesar das controvérsias em torno da situação de Mbappé, o jogador de 24 anos participou de um amistoso do PSG na sexta-feira e marcou um gol na vitória por 2 a 0 sobre o Le Havre. Ele se apresentou novamente ao clube na última segunda-feira, mesmo em meio a especulações e possibilidade de sua saída. O PSG embarca para o Japão neste sábado, dia 22, com uma delegação de 29 jogadores, incluindo os brasileiros Marquinhos e Neymar, além de novos reforços. Os empréstimos de Keylor, Navas e Kurzawa também foram encerrados, e eles estão na lista dos comandados do técnico Luiz Henrique. O irmão mais novo de Mbappé, Ita Mbappé, também está na relação de viajantes. A equipe permanecerá no Japão até o dia 2 de agosto e realizará quatro amistosos nas cidades de Osaka e Tóquio. O primeiro compromisso será contra o Al-Nasrar, equipe de Cristiano Ronaldo. Faça sua inscrição no nosso canal, para acompanhar as notícias do mundo do futebol. Obrigado por assistir!